Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi Itaquera, teve uma chance de ouro, de quebrar o tabu, teve um jogador expulso do Corinthians no primeiro tempo, justamente expulso, mas também teve gol que não foi validado, não é que foi anulado, que não foi percebido pela arbitragem, aliás a arbitragem foi telebrosa e prejudicou muito os dois times, o Corinthians por não apitar o gol e o São Paulo em todo o resto da partida. Não foi a arbitragem que definiu o jogo, não foi o Aguirre que definiu o jogo, nós temos problemas muito além, o São Paulo conseguiu arrancar o empate, começou perdendo, mas nós temos problemas que vão além do técnico, que estão principalmente colocados no elenco do São Paulo, o elenco do São Paulo tem muitos problemas. Então nós vamos tentar explicar o que aconteceu nesse jogo, quais foram as variações que o Aguirre tentou, o que ele tentou com a escalação dele, que particularmente não foi uma escalação que me agradou com os três zagueiros e também não agradou o Gabriel, então vamos começar o vídeo pra gente ter uma lógica com a escalação, porque eu penso que ali foi o principal erro do Aguirre. Três zagueiros para enfrentar esse Corinthians me pareceu errado. Foi errado, a premissa do jogo já foi errada. Por quê? Primeiro, o Corinthians já vinha experimentando o Danilo em algumas oportunidades, então sabia-se que era um risco de o Danilo começar jogando como centroavante. E o Danilo como centroavante, ele sai muito da área, então o Corinthians não fica exatamente com um centroavante de área. Ainda que jogasse o Roger, por exemplo, seria um cara de um time que joga majoritariamente no meio de campo, de jogadores que constroem a jogada vindo de trás e infiltram. Então você precisa ter o controle do jogo, especificamente contra esse rival, no meio de campo. O São Paulo começou com três zagueiros contra um time que não tinha centroavante. Não havia a necessidade de começar com três zagueiros e isso não se trata de retranca ou de não retranca, porque também jogamos com três zagueiros contra o Flamengo, que jogava com centroavante de área e jogava com jogadores que se infiltravam muito e que pisavam muito na área. O Paquetá, por exemplo, que é um meia que pisa muito na área. Então não se trata de retranca ou não retranca, se trata da estratégia de jogo que foi extremamente equivocada no primeiro tempo. O Corinthians não foi uma vez, não foram duas, não foram três, em que ou o Jadson ou o Arauz, que é o volante que foi expulso e que chega um pouco mais à frente, que ele tinha um latifúndio no meio de campo para receber a bola e ele vinha caminhando em direção à área enquanto o São Paulo estava afunilado, preso. A defesa afunilada, porque assim, os três zagueiros tinham que se concentrar ali. E quando o São Paulo não tinha a bola, os dois alas, que são o Reinaldo e o Bruno Pérez, no esquema natural de três zagueiros do futebol de hoje, eles voltavam para fechar com uma linha de cinco. E o Lisier não é exatamente jogador muito marcador, o Hudson ganha um pouco mais de liberdade nesse esquema com o Juscelet em campo. Então o São Paulo se encurralava. O São Paulo ficava com cinco jogadores atrás e o Corinthians não tinha ninguém na área. O São Paulo chamou tanto o Corinthians que o Corinthians foi, primeiro que o Juscelet ficou sobrecarregado, o Juscelet de novo teve que se arrebentar, assim como contra o Flamengo, o Juscelet de novo arrebentado. E assim, muita gente questiona o Juscelet, o Juscelet é um dos poucos que se sacrifica nesses esquemas. O Juscelet é disparado no melhor volante do São Paulo no ano. É absurda a diferença dele. Só que ele fica sobrecarregado. Hoje ele foi monstruoso em desarmes e tudo mais. O São Paulo afunilado, o Corinthians atacando e o São Paulo não conseguia, por não ter meio campo, não conseguia fazer a frente jogar. Dependia de chutões para encontrar Gonzalo Carneiro e encontrar o inoperante Diego Souza. E agora eu vou fazer uma pausa para falar de Diego Souza. A gente critica aqui Diego Souza há muito tempo, só que a gente sempre toma pedrada porque o Diego Souza, salvo engano, ainda é o artilheiro do time. É o artilheiro do time. O artilheiro do time na temporada tem o pessoal que fala, mas ele faz gol, ele faz gol empurrando a bola para o gol. O que a gente tem que analisar é além do gol. Ah, mas o gol é muito importante. É óbvio que o gol é muito importante. Eu não estou questionando a importância do gol. E eu estou falando isso porque, assim, gente, é muito difícil entender futebol. Porque é uma coisa de paixão. A gente analisa irritados. O Diego Souza faz os gols de empurrar para o gol, que eu não tenho certeza se um outro centroavante não faria. O que ele não faz, que um outro centroavante faria, é marcar a saída de bola, é conseguir matar uma bola, fazer um pivô, fazer uma jogada, olhar para ver se não está impedido. E essas coisas o Diego Souza não tem condições de fazer. Então, assim, o Corinthians jogou com a menos? Não. O Corinthians jogou com o mesmo número de jogadores porque o São Paulo optou por deixar um jogador que não participa do jogo chamado Diego Souza. Não é uma partida, não são duas. O Diego Souza foi destaque. Pelo contrário, em duas partidas no ano, se isso. E em jogos desse tamanho, ele some. Isso falando apenas de Diego Souza. Para a gente tentar entender o que é o preço de ter um Diego Souza no campo. Essa foi uma das piores contratações do Raí, que errou muito na montagem de elenco. Que, para mim, foi de longe. Por valor. Por tipo de jogador. Por enfim. E aí, a gente tem uma outra situação. Era a galera falando, ai, vamos colocar a base. Ai, tem que colocar o Nenê. Primeiro, o Aguirre começou com um esquema de três zagueiros. Aí o pessoal fala... Erro. 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 Que a gente considera muito errado. E a gente explicou aqui por quê. Porque ele disse que, gente, que fique claro. Quando a gente está falando do Diego Souza, do Aguirre, do Nenê, do Raí, eu não estou falando, ai, tem que demitir os caras. O que eu estou dizendo é, o técnico erra, o jogador erra. O que a gente quer é entender quem é capaz de se corrigir. O Raí erra, o Raí errou na montagem do elenco. A gente não está pedindo a cabeça. A gente está apontando os erros para que a gente não faça o sacrifício de uma única peça e a gente não consiga resolver nada. Porque os erros continuarão se repetindo. Os erros estão além do Aguirre. Mas o Aguirre errou em começar com três zagueiros. O Aguirre corrigiu isso no segundo tempo, colocando o Nenê... O Nenê, não. O Brenner... Desculpa, o Everton... O Everton... O Brenner entrou no lugar do Carneiro e se machucou. Nossa, é. O Carneiro se machucou. Isso é ruim. Ah, mas o Carneiro não estava jogando bem. O Carneiro está pegando ritmo de jogo. Uma contusão agora é trágica. Porque eu esperava que ele praticasse o futebol pelo qual ele foi contratado no ano que vem. E era um jogador que se movimentava. Porque com a entrada do Carneiro, o Diego Souza passou a jogar um pouco mais recuado. Tentando fazer o que o Nenê fazia, mais ou menos. E tentando ser mais... Não meia clássico, mas jogando, procurando mais a jogada. E o Carneiro, ele se movimentava. Ele tem um mínimo de velocidade, diferentemente do Diego Souza. Então, ele se movimentava. Ele caia pela direita, ele caia pela esquerda. Ele tem uma boa estatura para brigar pelo jogo de cabeça. Então, a saída do Carneiro, a contusão do Carneiro, foi muito ruim. E o Aguirre optou pelo Brenner. Por que ele optou pelo Brenner? Para tentar manter a característica de... Já que você está com cinco jogadores atrás. Que são os três agueiros e sem a bola, os dois laterais que recompõem. E os três volantes. Só o Lisiero, com o mínimo de qualidade no passo, mas com pouca chegada à frente. Ele precisava de um jogador de velocidade. Ele optou pelo Brenner, que era um menino da base. Ele tem mais corpo que o Elin. Exato. E ajuda na recomposição. Exato. E o Brenner vinha jogando nas categorias brasileiras de aspirantes, sub-23, como centroavante. E o São Paulo colocou o Carneiro nesse jogo como centroavante. Então, a troca foi simples e buscando manter o máximo de características possíveis. E foi racional. A troca foi um acerto, ainda que não tenha dado certo. Ah, mas ele fez o gol. O que é dar certo, gente? Vai além do gol. Lembra que... Aliás, no vídeo, eu não falei no vídeo do jogo. Porque eu pensei que a galera não ia entender do jeito que eu queria explicar as coisas. Expliquei na live. Elinho fez um golaço contra o Flamengo. Que ninguém nunca duvidou. Que ninguém nunca duvidou. Jogador de qualidade, promissor, com futuro, que pode ser brilhante. Tende a ser brilhante. Mas, durante o jogo, o restante do jogo dele, o que foi além do gol, foi um jogador que não ajudou na recomposição. Perdeu bolas na defesa que possibilitaram contra-ataques do adversário. Não conseguiu produzir e não subiu. Não sabemos se ele teve algum problema físico. Não sabemos se foi de sentir a pressão da torcida. Enfim, da torcida não. A pressão do jogo. Não sabemos. Não sabemos. E não é porque... Ah, ele caiu porque não tinha ninguém pra jogar com ele. Não foram poucas as jogadas em que ele recebia a bola com o campo para a partida em velocidade, que é uma característica dele, e ele optou por não fazer. Por tocar pra trás. No contra-ataque do Bruno Pérez, aos 40 do segundo tempo, nós falamos isso na live terça-feira. Aos 40 do segundo tempo, o Bruno Pérez recupera a bola, vai atrás, pega a bola, arranca, para, olha, procura uma opção, e o Elinho fica atrás dele esse tempo todo. E o Elinho, em nenhum momento, faz a menção de passar pra dar opção. Não sabemos o motivo. Isso contra o Flamengo, tá? Sim. Então, isso pode ter feito, além do que o Gabriel falou, que era mais óbvio, tirar um cara que estava fazendo, às vezes, centro-avante, e colocar um cara que está acostumado, e que na base fez quatro gols, nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, pela base, e a gente fala, jogar pela base é uma coisa, jogar no profissional é outra, ele optou pelo Brenner. O Brenner não fez um bom jogo, mas fez o gol. Aliás, ele fez um jogo muito ruim. Muito ruim, mas fez o gol. E o gol, a gente já vai passar, vamos passar os gols primeiro, não? Melhor passar os gols pra gente tentar, primeiro começando com, peraí, deixa eu colocar aqui, a gente sempre pega os gols, ótimo, coloquei. A gente sempre coloca os gols do, o patrocinador vai agradecer, não era intencional, e está aí o primeiro gol do Corinthians. Você pode falar do gol mesmo? Não, o gol, eu quero chegar num momento muito específico do gol. Aí, beleza, jogadinha de fundo, bateu pra trás, ok. Essa bola, aí o Ralf, o Ralf que chega de trás pra bater. Nesse momento, nesse momento, o Juscelet já não estava mais em campo, o São Paulo estava com o Hudson e o Lisieiro, o Hudson dentro da área fazendo a recomposição, o São Paulo já não estava mais com três zagueiros, um pouquinho. Aí, olha a liberdade que o Ralf tem pra chegar de trás. Aqui tem o Hudson, que fez a recomposição pela defesa, o São Paulo já não tinha mais três zagueiros, e aqui o Lisieiro, que atacava a bola. E ninguém se preocupou com o jogador que vem de trás. A gente não vai ver nem no frame o Nenê, que tinha entrado na vaga do Juscelet. Isso um Corinthians horroroso, tecnicamente. O time do Corinthians é muito ruim, é muito ruim. Eu imagino uma alteração dessa, quando o Luan se machucou contra o Flamengo, o Nenê entrando no jogo contra o Flamengo. O São Paulo já tomou cinco gols, porque se tomou o gol do Corinthians, de um erro desse, que não é um erro casual, é um erro de posicionamento, de característica de jogadores, eu imagino contra um time, tecnicamente, muito superior contra o Flamengo, como o Flamengo. Então, aí, saiu o gol, a gente viu o Nenê ali passando de canto no jogo, sem marcar absolutamente ninguém, e depois o Ralf teve um outro chute, que o Nenê chegou morto pra trás. E mesmo aqui, o Nenê errou muito o chute. E aí, o gol do São Paulo, o Everton, que não tinha condição de jogar 90 minutos. Por que o Everton não começou jogando? Não tinha condição de jogar 90 minutos, voltou agora de contusão. e recebeu a bola na ponta, levantou a cabeça, um jogador com uma qualidade técnica, uma qualidade de noção de jogo diferente. Ele jogou pra trás, o Nenê chegou praticamente na marca do pênalti, pegou de tornozelo na bola, e o Brenner, que fez uma partida muito ruim, mas soube olhar a linha de impedimento, e soube acompanhar a jogada, acabou fazendo o gol de empate, que foi importantíssimo, o gol de empate no fim das contas. Importantíssimo, não redime. Então, vamos agora, por partes, analisar as coisas. Alguém foi mal? Escalou o time mal no primeiro tempo. Ah, então ele tem que ser demitido? Não, gente, o Aguirre foi o cara que trouxe a gente até aqui, com um elenco muito mal montado pelo Raí. Ah, o Raí errou? Então tem que demitir o Raí? Não! Caraca, gente, no Palmeiras o Felipão erra, no São Paulo o Aguirre erra, no Corinthians, no Corinthians não tem o que falar, mas no Santos, o Cuca erra, é normal técnicos errarem, é normal diretores de futebol errarem, e ninguém está sendo aqui, como é que a gente fala? Ai, conformista, ai, está passando na cabeça. Não! A gente está falando que os caras erraram. O resultado foi um horror. Já começou a ver o que foi horroroso. É, o resultado foi um horror. A gente está irritado. Mas a gente tem que entender que o elenco do São Paulo é ruim, e o Aguirre estava tirando leite de pedra de um elenco ruim. Bruno Pérez, uma lástima na marcação. Hoje mostrou mais uma vez que é lastimável na marcação. Diego Souza, uma lástima como jogador. É o artilheiro, pode ser. Tenho muito, muito feliz pelos gols que fez, mas é gol de empurrar a bola para dentro. É um cara que não participa do jogo. Pesa muito no jogo. Nenê, faz biquinho, fez biquinho, ficou reclamando, entrou hoje. O que ele fez hoje, o Nenê? Errou o lance do gol, que obrigou o Brenner a cobrir. Salvo pelo Brenner. Roubou uma bola do Brenner, que o Brenner iria sair pela direita. O cara é canhoto, roubou a bola dele, foi para a ponta da área, teve que recuar. É para isso que o senhor reclama, Nenê? Então, assim, a gente tem que entender que Nenê não está jogando nada. Não adianta, vamos escalar o Nenê. Não adianta colocar a molecada. Elinho fez o gol, mas foi mal contra o Flamengo. Brenner fez o gol, mas foi mal hoje contra o Corinthians. O Aguirre não tem peças. O jogo de... Fala, termine. Não, e assim, e dependendo de quem ele escala, por exemplo, escala o Anderson Martins, que é na cabeça dele. Escala o Rodrigo Caio, que é na cabeça dele. Cara, o cara está tentando escalar jogadores experientes, porque ele sabe que a garotada oscila. O Brenner tentou três vezes na defesa da Chapeuzinho e o Corinthians saiu no contra-ataque. Num desse poderia ter saído o gol, tentando fazer jogada de efeito na defesa contra o Corinthians. Para! Você está ganhando o jogo de 3x0? Se tivesse, já seria desrespeitoso. Mas você estava perdendo por 1x0. Então, assim, garotada é legal, é muito bacana, mas precisa ser preparado, é coisa que a gente sempre fala aqui. Então, assim, a gente pode mandar o Aguirre? Pode! Pode trazer o Abel Braga? Pode! Com esse elenco, o Abel Braga não estaria disputando a vaga da Libertadores. E eu estou afirmando isso. É só pegar o trabalho do Abel Braga. Então, é isso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui, gente, é assim, ninguém está falando, ah, isso é uma opinião embasada no que a gente observa. Obviamente, as coisas, na vida real, podem acontecer de um jeito diferente. E, de novo, sai o Aguirre, entra o Abel Braga, eu vou torcer mas ele fez, a defesa que ele fez no gol que deveria ter se adaptado pelo Corinthians, ele não saiu num cruzamento que se ele tivesse saído não teria acontecido nada. Então, assim, eu sei que ele não é o goleiro para mim, na minha avaliação, não é o goleiro para começar no ano que vem. São Paulo tem erros de montagem de elenco, mas o futebol de hoje foi pavoroso. Então, vai na conta do Aguirre? Vai! Mas não pode só na conta do Aguirre. Tem que ir na conta do Aguirre, tem que ir na conta do Nenê, tem que ir na conta do Diego Souza, tem que ir na conta do Bruno Pérez, no planejamento do elenco, tem que ir na conta do Reinaldo, que foi lastimável, que era o nosso medo quando a gente comentou do elenco lá atrás. Então, assim, nós estamos criticando esses jogadores, não quer dizer que a gente quer a cabeça e não quer dizer que a gente vai chamar o time de covarde e nem de retranqueiro. O time não teve capacidade, não faltou raça, não faltou, não tem esse negócio. Parem com esse negócio. Ai, o São Paulo é um time medroso, ai, o Aguirre é medroso. O Aguirre não é medroso, o Aguirre não tem peças. Se o Aguirre fosse medroso, quando o São Paulo quis renovar, ele não ia falar, não, espera acabar o campeonato. Por quê? Quando o São Paulo quis procurar ele, o São Paulo estava na liderança com todo mundo batendo palma. Se o cara não tivesse caráter, se ele não se preocupasse com o clube e se ele fosse um covarde, ele teria falado, não, daqui renova para eu ganhar mais dinheiro. O cara fala, as questões do futebol vão além do dinheiro. Então é por isso que a gente defende, é um cara de caráter. Completa, cara, eu estou muito irritado. E assim, já começa a cair por tela, toda hora a gente vai ficar achando um clichêzão. Qual que é o próximo? É sempre o mesmo esquema, aí ele troca o esquema. Agora, ah, ele é retranqueiro. No próximo jogo, se ele começar com, sei lá, dois moleques da base de centroavante, aí não vai ganhar. Por qualquer motivo, que não venha ganhar. Aí é outro, outro, sei lá, nunca ganha nada. Toda hora a gente vai ter um clichêzinho, aí a gente vai olhar para o jogo e vai ignorar completamente o que acontece no jogo, porque vai ter um clichêzinho. Ah, o que o Aguirre ganhou na carreira? Vamos falar do que o Aguirre ganhou na carreira. Relevante realmente? Nada. Então, se a gente tivesse um técnico ultra vencedor na carreira, fazendo exatamente o mesmo trabalho, aí o trabalho era bom? Porque é o mesmo trabalho, só que a figura que está fazendo é diferente? Então ignora. Eu estou nem aí porque ele ganhou na carreira ou não. Eu quero saber o que ele está fazendo agora. A gente vai analisar o que o cara está fazendo agora. A gente já pediu, eu falo a torcida em geral, não eu, não o Gabriel, seguramente você não tinha nem nascido. A gente pediu a saída de Tele Santana quando perdeu o Brasil para o Corinthians. A gente pediu a saída de Raí poucos meses antes de ele estourar, porque ele demorou um ano e tanto para se acertar no São Paulo. Quase dois anos. A gente pediu a saída de Kaká. A gente pediu a saída de jogadores que mostraram que tinha qualidade. A gente pediu a saída de técnicos que mostraram que tinha qualidade. Se a gente continuar repetindo os mesmos erros, a gente não chega em lugar nenhum. E não estamos comparando ninguém. Jogador com ninguém. Estamos comparando situações. Situações. Pelo amor de Deus, não estou comparando a Guirre com o Tele nem com o Raí e com ninguém. E só para terminar, que também eu tenho 17 minutos de vídeo. Eu, o seguinte, para a próxima temporada, eu não tenho a menor dúvida que caso a Guirre fique no elenco, a molecada, finalmente, finalmente, o São Paulo vai usar o Campeonato Paulista porque o Campeonato Paulista realmente serve descobrir quais meninos estão prontos, quais podem evoluir para que quando chegue neste momento da temporada que nós estamos vivendo, principalmente uma temporada em que a gente pode jogar três campeonatos no segundo semestre, a gente saiba quais moleques o São Paulo pode contar, a gente possa desenvolver para que o moleque que no começo você não possa contar, o moleque vai ganhando os minutos e vai amadurecendo. Então, com a Guirre, eu tenho certeza que o São Paulo fará isso no Campeonato Paulista porque é para isso que o Campeonato Paulista hoje serve. Então, eu não mandaria ninguém embora porque seria um trabalho começando do zero e, enfim, o jogo a gente já falou. E só para finalizar, a gente critica esses caras, a Guirre errou hoje na escalação, esses jogadores que a gente citou produziram menos do que deveriam, mas a gente não pode simplesmente pegar um resultado porque se é para pegar um resultado o saldo da Guirre ainda é positivo se a gente pegar o número de jogos e o que ele conseguiu para onde ele conseguiu levar esse elenco. O São Paulo era um time que estava em frangalhos, o Agui fez esse time ficar respeitado e agora que ele está sem elenco ele está fazendo o possível para segurar as pontas. Isso não tira o fato do jogo ter sido vergonhoso do São Paulo ter tido que precisava de um resultado melhor. E que a postura também dos jogadores que tiveram em campo hoje olha, o São Paulo não chegou à liderança do Campeonato com esse tipo de postura, e eu não faço a melhor ideia do motivo, não sei se tem a ver, começou já com o biquinho de um, reclamação do outro, não sei se tem alguma coisa a ver, certamente isso seria corrigido no fim de uma temporada para o começo da outra, mas os jogadores que tiveram em campo hoje é lamentável o nível de participação de bola, de vibração e de tudo mais, da maioria deles obviamente, não de todos. Não de todos. Hoje a gente teve muito mais para Diego Souza do que para Gonzalo Carneiro. É, e assim gente, vamos discutir mais coisas na live de terça porque está ficando muito grande o vídeo, mas esse era um vídeo que precisava, a gente precisava explicar assim todos os pontos, a gente mantém as críticas e assim, absorvam, tenham paciência de assistir o vídeo, quem puder compartilhe o vídeo, curta o vídeo, e assim, vamos discutir tudo isso na terça-feira. Terça-feira eu e o Gabriel vamos estar aqui a partir das nove horas da noite e a pauta vai ser esse jogo. A gente vai analisar tudo, tudo o que deu certo, o que não deu, quando é o momento de colocar a molecada tal, na terça-feira, nove horas aqui no YouTube. Tá bom? Eu estou muito irritado, vocês já devem ter percebido, imagino que vocês também estejam, mas assim, eu não baixo a cabeça porque esse, aliás, eu até recomendo quem puder, vai assistir o filme Onde a Moeda Cai em Pé. Vão assistir esse filme que vocês vão entender que o São Paulo não é um time que só vence. O São Paulo é um time que às vezes passa por dificuldades, mas o time renasce, o time levanta a cabeça, o time não se deixa rebaixar. Então, assim, isso daqui é o São Paulo e o São Paulo a gente vai respeitar sempre, o ano que vem vai ser um ano melhor. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.